Com o aumento dos casos de agressão em tempos de pandemia, nasceu o projeto Justiceiras, que surgiu para apoiar e acolher mulheres de todo o país que buscam sair da violência e reconstruir suas vidas. O projeto é mantido por voluntárias e, inclusive, uma advogada treslagoense faz parte desse trabalho, dando suporte jurídico de graça. A Tati Simon conversou com ela e tem mais detalhes. Olá, Israel. Em pauta agora, o assunto é sobre violência doméstica. Aqui nesta quinta-feira, o Acaso é Sua recebeu a advogada Glaise Borges, ela que é voluntária no projeto Justiceiras Oficial. Israel, só para te contextualizar, o projeto Justiceiras Oficial nasceu praticamente junto com a pandemia da Covid-19. É que lá em março, com as campanhas do Fique em Casa, do isolamento social, dos pedidos de quarentena, muitas famílias que realmente acabaram aderindo a essas solicitações e ficaram, de fato, em casa, muitas dessas famílias acabaram tendo um outro contraponto. Em paralelo à pandemia, muitos casos de violência doméstica, de agressões a essas mulheres, as estatísticas provam que isso realmente aumentou, não somente aqui em Tres Lagos, mas também em todo o país. E daí, junto à pandemia, nasceu esse projeto, que é o Justiceiras Oficial. Um projeto totalmente online e gratuito, que dá apoio e suporte jurídico, psicológico, social, de acolhimento a essas mulheres vítimas da violência doméstica. Aqui em Tres Lagos, essa advogada Glaise Borges é uma dessas voluntárias, que acaba tendo envolvimento jurídico, no caso dela, com mulheres de todo o país. Ela não atende apenas vítimas aqui da nossa cidade. Sobre esse assunto, eu conversei com ela no programa Casa é Sua. Vamos acompanhar um trecho do que ela nos disse. O Projeto Justiceiras é uma rede de apoio online, que visa ajudar as mulheres que se encontram numa situação de violência doméstica. Na verdade, qualquer tipo de violência contra a mulher, né? E conta com profissionais das mais diversas áreas, como médicos, advogados, psicólogos, assistentes sociais, e também tem uma rede de acolhimento. Nossa, é bem completo, então. Tudo isso online. Tudo isso online, mas quando necessário, nós também deslocamos uma voluntária, para que possa fazer um atendimento físico, né? E como que tem sido o seu trabalho desde então? Aliás, você se tornou uma voluntária quando? Eu me tornei uma voluntária mais ou menos em meados de março. Junto, bem no comecinho mesmo, quando o projeto nasceu. Sim, quando o projeto nasceu, eu conheci através das redes sociais, e eu sempre tive esse histórico de gostar desse tema, né? De cuidar de mulheres em situação de violência, e resolvi me inscrever. E aí, como é que tem sido a sua experiência? O que você já atendeu, já ouviu, esses relatos, esses seus trabalhos? Tem casos, assim, muito diferenciados, não só de violência física, mas muitas vezes de ameaça, com conteúdos na internet, violência financeira, né? Companheiros que às vezes tomam o cartão da companheira, para que ela perca um pouco da sua liberdade. Então, assim, mais diversos casos. Tem casos de tomar até os documentos, né? Isso é um... É o que eu ia comentar. Na semana passada, nós recebemos a coordenadora do CRAM aqui, e ela comentou que as pessoas têm mesmo em mente que violência é só agressão física. Sim. Mas tomar documento, por exemplo, né, cartão, celular, também é um tipo de violência. Isso é praticamente um sequestro. Sim, e também uma outra prática que as pessoas desconhecem é forçar a companheira à relação sexual. Pois é. Muitas pessoas acham que... Também configura estupro. Sim, e muitas pessoas acham que por a pessoa estar envolvida no relacionamento, ela teria essa obrigação, quando não tem. Exato. Né? É um pensamento meio antigo, né? Sim, ultrapassado. Extremamente ultrapassado, né? Sim, sim. Porque a mulher pertence ao homem, é uma coisa fora de um contexto de hoje em dia, né? Sim, aos poucos estamos tentando mudar, né? É. Gleisi, e são mulheres que não necessariamente residem aqui em Translagoas, que te chegam? Não. Semana passada, por exemplo, atendi uma vítima de Campinas. Esse que é o legal do projeto. Você consegue dar assistência pra todas as mulheres, né? E como é que funciona essa vítima? Como que ela se cadastra? Como que ela te procura? Então, ela pode procurar as redes sociais do projeto, né? Nós estamos em todas as plataformas. Facebook, Instagram. Ou ela pode procurar uma voluntária, né? E, através dela, vai preencher um PDF com todas as informações. Nós vamos criar um grupo de apoio no WhatsApp, com todos esses profissionais, pra poder fornecer mecanismos de proteção pra essa vítima. E desde março até agora, né? Já se passaram aí praticamente oito meses. Há um acompanhamento contínuo de vítimas lá no início, em março? Vocês a acompanham até agora? Sim. Elas têm a opção de continuar o acompanhamento ou não. É uma opção que elas fazem. E aí, quando se encerra as atividades, nós também fizemos um relatório final, né? Mas ela pode nos procurar novamente. Bom, então, Thais, Rael, fica também o alerta dessa especialista, né? Em casos de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Na opinião dela, isso não vale de nada. A gente precisa mesmo meter a colher. É denunciar através do DISC-180, no 190, pra polícia militar, nem que seja de forma anônima. E, principalmente, né, Israel, o que ela cita na entrevista é que, mais do que denunciar esse agressor, é dar um acolhimento, é dar suporte, é ajudar essa vítima, né? Porque não basta denunciar o agressor. Depois, por outro lado, essa vítima precisa se sentir acolhida por outras pessoas, né? E se você sabe de alguém que precisa do atendimento através dos Justiceiras, é só procurar pela plataforma nas redes sociais, que é o Justiceiras Oficial, e também, pelo mesmo caminho, você que é um profissional, seja médico, psicólogo, ou até mesmo advogado, como o caso da Glaze, e tem interesse em ser um voluntário no projeto, também é só procurar através das redes sociais ou no site oficial dos Justiceiras na internet.